Quem que é esse bando de mulher? Quem que é esse bando de mulher? Você tá louco? Você tá louco? Por que você faz isso? Fala ousados, aqui tô eu Todo molhado Quinta gravação que a gente tá tentando Embaixo dessa chuva aqui na Avenida Paulista Mas tenho fé em Deus que vai dar certo Tamo na frente do metrô aqui Quem sabe não passa um casal pra gente poder recompensar eles com uma grana Antes de ir atrás deles, não esquece de se inscrever, curtir, deixar o like, comentar E se você estiver vendo pelo Facebook, manda estrela E não esquece A gente tá com uma página no Instagram, arroba canal UsadiaTV, beleza? Bora lá ver o nosso casal Inclusive tem um casal passando ali, é eles mesmo que a gente vai Tem outro ali de costas, tá olhando pra cá, tomara que dê certo Vamos nesse Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde Oi, tudo bom? Boa tarde Conhece a gente? Conheço Conhece? Achei que não conhecia, falei zoar, não conhece? Conheço, eu acompanho Duvido se eu acertar o nome do canal, então Me veio branco Peguei Por que que eu não tô lembrando? Você consegue? Você consegue? Ousadia Aê, pô, meu Deus Achei que nem ia lembrar Pernas, vocês são casados, namorados? Vocês são o que? Namorados Muito tempo ou não? Não sei Seis meses Seis meses Como você já manja já do canal, vou explicar pra vocês o que a gente tá fazendo aqui, tá bom? A gente tá abordando casais Não sei se foi esse vídeo que você chegou a ver A gente aborda casais nos lugares E a gente testa a fidelidade deles A gente pega o celular de vocês Fica cinco minutos com ele desbloqueado Pra ver se a gente acha algum ato de infidelidade E caso a gente não ache, a gente compensa você com cem reais pra cada um Bom, topamos A gente até topa, mas não precisa do dinheiro Só que a gente queria também, por exemplo Pode não usar o nosso nome real? Melhor Pode? Pode? Pode Tá, então é o seguinte Mas vocês também não querem o cachê? Não precisa Mas pela brincadeira mesmo? Não é a brincadeira A gente aceita Beleza Vocês fazem o que da vida? Bem, eu sou blogueira, eu trabalho com o Instagram Por isso que ela conhece vocês Ah, sim Já vai fechar parceria já, né? Fechei parceria, fechei uns contratos Vai fechar com a gente já também É, manter o sigilo Beleza, então E você? Então Pode ser Afonso daí pra usar aqui? Pode usar meu nome como Afonso? Você que sabe, você prefere? Pode ser Sofia Você que é Sofia? Sofia Você que é Afonso? Tá bom, tô aqui com a Sofia e com o Afonso, então Maravilha, então Você trabalha com o que, Afonso? Então, eu conheci ela através, assim, de bastidores, de eventos e tal Que a gente faz junto, né? Aí já Exatamente Levou pra vida já, né? Pois é Beleza, então vamos lá Vou começar com o celular de quem, então? Podemos começar com o meu Com o seu? Pode Ele meio que se armou ali, mas já como é blogueira, vamos no seu Então, bora Licença, de ponta cabelo, desbloqueia pra mim, por favor Só prefiro que não mostre pra câmera, tudo bem? Não, a gente não mostra pra câmera, não Tá? Só a conta bancária, só Tá usando Vamos lá Tem alguém que você desconfia aqui no celular dela? Não Confio bem nela Muito boa Sim Confiança Acima de tudo Acima de tudo? Acima de tudo De ambas as partes Sim Beleza, então vou fazer o seguinte Eu vou entrar no seu Insta Tá bom? Tudo certo Do seu Insta, vou pro seu WhatsApp Ou Messenger Se você tem Messenger Eu desinstalei a mensagem por conta de alguns assédios que eu andei recebendo Assim, de uns caras que estavam Denúncia? Mandando as fotos que eu não tinha pedido Então eu me senti, não me senti muito confortável E rapaz, como que você se sente disso? Ah, sempre tem, né? No Messenger sempre tem uns caras assim, machão escroto, né? Os ladrões Chegam mandando foto É, tem que manter o profissionalismo, né? É uma rede social tóxica, né? Sim, geralmente as pessoas se aproximam por conta da fama, por conta do dinheiro, então... A famosinha Que nada, que nada Você é o modelo Então, a gente faz parte, né? Michel Teló é modelo Michel Teló Beleza, então vamos lá, vou abrir aqui o seu Insta Então beleza, eu vou aqui na sua direct aqui do Instagram, beleza? Um DM aqui Tudo bem Mas é muita gente mesmo que você conversa, hein? Sim Mas não conversa, né? Acho que só o pessoal manda mesmo, né? Só que você tem noção, né? Aqui, ó 325 solicitação de mensagem É, mas também as reações, né? Dos Instagram Reações, também conta, né? Como mensagem, né? É, gente Então vamos lá, então Conta aqui pra mim, então, quem que é o Marcelo? É um agente, que eu já trabalhei Tranquilo ele? Tranquilo Posso clicar na conversa? Pode Beleza É, tá mandando só link de outros jobs aí da vida Sim, ele manda bastante, costuma mandar bastante Beleza, então Você faz fotografia também? É Fotografia, não costumo trabalhar muito Já é... Foto, já é mais pra área dele Ah, você é fotógrafo, então? Sim, a gente nas horas vagas, né? Ah, Rob Agora eu tô dando prioridade pra carreira dela Ah, fechou Então vamos lá Tá ajudando bastante Tá ajudando? Ajuda bastante Tá dando certo aqui Quase meio milhão de inscritos, de seguidor, quer dizer? Sim, meio milhão Estamos chegando, estamos chegando aí As permutas que é bom, né? Espero que esse ano a gente consiga um milhão, né? Consegue? Consegui O melhor de tudo é as permutas, né? Ih Vamos lá, vamos lá, então... Larissa, quem que é Larissa? Larissa é uma conhecita de um job Tranquilo? Sim Tu conhece? Sim, conheço Conhece? Vou clicar pra ver É, só foto que ela te marcou nos stories aqui Basicamente nada de mais Tranquilo É tudo bem profissional É Ó, só que o pessoal entenda No Instagram dela é muita mensagem, mas tipo assim, a maioria é fã Então, tipo, tem uns elogios, tem outros elogios, mas... Né? Se você escolheu essa vida, você sabe que vai vir, né? Realmente tem muita mensagem, eu não consigo responder todo mundo, mas a gente tenta Vamos ver, eu também recebo muita mensagem porque eu sou lindão, assim Ô, aí sim Então vamos lá em outro aqui, ó Vou entrar no seu WhatsApp, então, pode ser? Tudo certo Beleza? Meio evasivo, né, mas... É brincadeira, rapaz? Tá bom, tá bom Tá bom Não dá nada, não Murilo Murilo é um amigo Um amigo parente da família Também trabalha com essas coisas de empresa Ele costuma... Clicar pra eu ver? Sim, claro Vamos lá É, nada de mais também, só bastante link que ele te manda aqui Sim, sim, geralmente eu costumo fixar família, meu namorado, mas os índices... É, pro WhatsApp você nem usa direito, é mais pro pessoal mesmo, né? Sim, sim, mais família Ah, esse aqui eu vou gostar de clicar, hein? Esse produtor aqui Polêmico Polêmico, ó o nome do homem Então, mas é que daí eu já sei a história Já conhece? Já, já Conta pra gente, então Então, a história é que esse cara aí abusava muito, assim, dela, e não só dela Como assim? Outras meninas, assim, que ele assediava, mandava foto e pedia coisas em troca, assim, também, entendeu? Em troca de trabalho Misericórdia Sim, era um trabalho... Bem babacão, né? Foi, a gente já entrou com um processo já contra esse cara aí, então... Tá de boa Já, agora já não tem mais contato, não Então, eu cliquei na conversa aqui, ele tá mandando oi, um monte de interrogação, um monte de interrogação, tipo... Não, gente, ele só aparece pra mandar mensagem, mas eu não respondo depois do que ele tinha mandado, fotos, assim, que a gente é muito... Entendeu Entendeu? E deixa eu te perguntar aí, o Tik Tok é como? O Tik Tok é como hoje em dia tá em alta, é... É o top, né? É o top dos tops, então... Então vai, faz uma trend aí Vai se tratar, né? Garota... Não, só, faz a dança... Tô zoando Então vamos lá... K-pop, ela gosta? K-pop você gosta? Ela gosta Dança um K-pop aí, editor, põe uma música de K-pop aí, vai É sério? É sério Falinha de graça, assim? De graça Tá Você não quer o cachê, né? Então não tem como aumentar o cachê Realmente, né? Mas a gente dá um show de graça Então vai E aí, gente, aí Eu falo coreano, eu sou a vossa parte da dança, só Eu falo coreano Isso foi, né? Sabia que eu falo coreano? Sim Por que não cantou, pô? Tô brincando, não sei o que falar, não Acho que tem que dar uma estudada aí, né? Então a moça já mostrou a palhinha dela aqui do Tik Tok quase quebrou o gramado Mas, ó Ó, tranquilo Não achamos nada demais aqui no celular dela Porém, como não achamos nada Vamos entrar na galeria pra ver se a gente acha alguma coisa aí? Ahn Podemos Por quê? Ih, olha lá Não, é que ele gosta muito, mas Eu comprei algumas fotos, mas Por mim tudo bem De boa? É Eu sou contra, mas Não tá filmando, né? É, já que não tá mostrando Não, não vai mostrar, não Então tudo bem, tá na brincadeira E eu sou profissional, o que eu ver eu guardo pra mim Tá certo Então vamos lá Galeria Meu Deus, quanta foto? Fotos maquiando Foto em bastidor Esse tipo de foto eu não queria ver Voltando Não queria, mas já olhando, né? Já olhei, mas Foi sem querer Ah, nada demais Aqui nós vamos arquivar Fotos arquivadas aqui Sim Fotos de trabalho Uns PDF de print É só pra desencargo de consciência mesmo Só pra foto do print Não, porque senão o pessoal Depois fica enchendo o saco Porque eu não cliquei, beleza? Seu celular bloqueado A moça é fiel Meu Deus, quase caiu Passou Opa Vai ter o seu cachê imaginário, tá? Você não quer? Não, não Mas daí eu pego Posso pegar o cachê deles pra mim, produção? Achei divertido Não, pão duro Então eu vou pegar o teu agora, pode ser? Ah, mas agora não era com ela só a brincadeira Não, era com os dois, era com os dois, pô Ah, mas não tá valendo cachê mesmo? Não tem mesmo? O que você acha disso? Geralmente, quando o cara não quer mostrar Não é por nada Mas quando o cara não quer mostrar o celular Porque o cara tá traindo Mostra, vai Tá brincando, mas é o que nós achamos É nada não Pode mostrar Tá bom, mas não tem nada aqui mesmo Deixou? Topou? Topamos Topou? Aquele jeito, né? Coloquei ali pra mim? Descobre assim, hein? Eita Nossa, eu sou apresentador Não sou pião, Guili Aí fica Celular bloqueado Aí fica difícil, né? Ó, quer saber? Ih, rapaz É nóis, amiga Ó Salvou Tudo pela brincadeira, né? Tudo pela brincadeira, né? Brincadeira Como que você sabe a senha? Acho que a mulher dorme em serviço Meu Deus A gente trabalha mais do que o normal já Acho que nunca Definei de lei Não, não, não Brincadeira Depende Vericórdia Tá ficando com medo? Eu tô Tô zoando, tô não Eu tô você mexendo o outro dia Me porei sua senha E aí, pra casa Um dia se eu precisar Já mexeu? Nunca mexi Estou estreando agora Hoje vai ser a estreadinha, então Do seu lado homem? Estreia da senha Ah, maravilha Então vamos lá, então Vou começar Vou começar no seu WhatsApp, então Pode ser? Pode Vamos lá, então Tem nada O WhatsApp do homem aqui Cadê? Aqui Tem alguém que você desconfia do homem aqui ou não? Olha, não Ele é bem confiável, assim A gente não tem esse tipo de coisa, não Meu amigo, quem que é Karina? É uma amiga que joga comigo online É, de boa? Sim Posso clicar na conversa aqui? Pode Tranquilo? Você disse que você não joga com mulher? Ih, rapaz Não, você não sabe com quem eu jogo, você nunca perguntou Mas a gente joga Tem várias mulheres lá no grupo, lá do jogo Entendi Vou clicar na conversa pra eu ver, beleza? Beleza Vamos lá Ó, aqui tu tá marcando de jogar com ela às 9 horas da noite Marcando mais uma vez aqui Print de jogo Tudo jogo Uhum Encontro online, né? Mas sem contato, só digitalmente É que eu tô vendo um monte de horário ali, né? É, os horários que eu jogo, amor É requisitado, né? Uhum De boa? De boa Tem ciúmes no Lauzinho? Não, não Gamer, né? Gamer é gamer, né? Gamer é gamer Beleza, então vamos pra outro aqui Ô, gente, tem muito grupo, velho Grupo de trampo, grupo de job Isso aí realmente Somos embatíveis Grupos, né? E na quantidade de prints Então vamos lá aqui Quem que é essa má? Má Silva Amiga da minha prima Que tava lá Aquele dia na festa Eu apresentei pra você Ela tava pedindo Acho que as fotos Do aniversário Que a gente foi Pegou o contato dela Pra passar as fotos, né? De boa? Ela pediu Tudo bem, não Vou clicar pra ver, tá bom? Tá Realmente, ó As fotos de aniversário Não, realmente Tiveram fotos naquele dia Pegou o contato Beleza Tudo certo Ó O WhatsApp do rapaz aqui Eu achei dois contatos Mas o resto, a maioria é grupo Tem mãe, tem família Entra no Instagram Mas não tem, é, vou entrar Não tem por que clicar No contato de família dele Vamos lá então Instagram do homem aqui Nossa, comparado a elas Tem pouquíssimos seguidores, né? É, eu não gosto muito De dar cara assim pra aparecer Eu gosto mais de ficar nos bastidores Só no canal Ousadia E meio que eu nasci nos bastidores Nasceu nos bastidores? Como assim? Nasci pra ficar Ah tá, achei que você nasceu nos bastidores Seu pai era a câmera Sua mãe é diretora A desconhecer Não, ele ajuda muito com isso Já deu até uma ideia De um contrato que eu consegui E já tinha sido dele Por causa dele? Por causa dele Ih, o homem te ama então Bastidores Você dá umas ideias pra gente também? A gente tem a visão, né? Ah Fazer um trio Só que ver por fora É mais fácil às vezes, né? Tem uma outra visão, né? De quem tá ali na frente das lentes Tem dias que ele nem aparece em live Assim Prefere ficar reservado, né? É, eu não sou muito pra isso Sim Mas a gente sofre, né? Olha como eu tô desfabelado nessa chuva Que eu fiquei hoje Então todos estamos A gente tá desde as 7 da manhã gravando Vamos lá então Só faltou amanhã, né? Só faltou amanhã Então, já como você é meu amigo já A gente já é íntimo Já Quem que é Thaís? Thaís Isso aí acho que é uma amiga Acho que é da faculdade Você acha? É, da faculdade Posso clicar? Pode Beleza Ó, bastante reação dela Nos stories dele Porém Não acho nada demais aqui de traição Sim, reações são reações Eu acho que o Instagram é pra isso, né? É pra isso Então, beleza Vamos lá Aqui é a comunidade de jogo, né? Tranquilo, né? De boa Vamos lá, mais um aqui Roberta Vamos com a Roberta Cabelos de fogo Cabelos de fogo Essa eu não conheço, não Roberta, eu não conheço Posso clicar? Eu tive que descer bem lá embaixo pra achar alguma coisa Pode, eu não conheço, não Então vamos lá Reação também Reação Reação Eu não mexo com o Instagram Maravilha, então Então vamos lá Meus amigos, ó Os dois são extremamente profissionais Praticamente não achamos nada no celular dela Muito menos no dele Só que o que é justo é justo Como eu entrei na sua galeria Eu vou entrar na sua também, beleza? Justo Pra gente finalizar já o nosso vídeo Mas você já viu tudo o que tinha que ver? Falta só a galeria pra ela ficar igual Porque senão Não, não, deixa ela ver agora Ela não, ele Ele? Eu sou o menino Ele Gafe, isso que conheço o canal, hein? Gafe Vamos lá, então Já que a gente já tá aqui, vê a galeria Já viu a minha? Já viu, né? Dá nada, não Dá nada Mas tem aquelas fotos suas aí Mas eu já vi, já Já vi, tava no meu celular, né? Eu já vi ali, tá de boa Eu sou profissional Foto de job, foto de trampo Tu vende biquíni? Não Trabalha com vendas de biquíni? Não E a foto de mulher de biquíni aqui é o que, meu amigo? É do grupo, do grupo Os caras lá que ficam mandando Aqueles amigos meus lá que me colocaram no grupo Daí ficam mandando foto pro outro Mas você não pagou por quê? Foi direto aí, salvou sozinho Que grupo o que é que eu não vi? Salva sozinho é Google Fotos Isso aqui é galeria Você poderia até apagar É, eu vi lá no seu WhatsApp Eu não vi nenhum grupo Que grupo que é esse? O grupo que tem uns caras lá Uns amigos meus Qual que é o nome do grupo? Futebol de quarta Então, mas quando eu entrei lá Eu vi umas conversas arquivadas Será que é essa? Eu acho melhor você sair desse grupo aí Também porque não interessa Fora que... Ó, vamos lá Deixa eu até aqui mesmo Vamos ver que grupo que é esse, né? Foto de biquíni, né? Tamo aqui já, né? É onde tá arquivado? Cadê? Rapaz do céu Quanta conversa arquivada Eita Ó, eu vou deixar você interpretar por conta própria O que você acha que essas garotas de biquíni Com telefone embaixo? É os caras que mandam aí É tudo os caras solteiros Tem um monte de cara lá no grupo Que amor Que que é isso, gente? Telefonezinho embaixo Como é que eu nunca vi isso? É os caras que ficam mandando Mas o que que é essas bandas de mulher aqui? Nem foda do dentista Nunca vi nenhum tipo... Nem passa do dentista Tatuada não sei o que É contato que um manda pro outro E eu tô no grupo só... E por que que você salvou o contato? É um amigo meu Que mandou pro outro Fora do dentista tem outra cingo aqui embaixo, né? A gente só esqueceu desse detalhe também Tem mais, é várias Fotos de biquíni, né? É um cardápio Ah, mas agora que a gente já tá aqui Vamos ler, né? Não, você já viu tudo Não, não Agora deixa eu ver Não é nada aí Tipo de conversa Eu não esperava encontrar Agora o infiés é com ela, hein? Ela que tá fazendo É tudo coisa deles, amor Não tem nada disso Não, e ele ainda falava Que trabalhava numa casa noturna, né? Uau, essa daí, ó Agora eu entendi Que tipo de trabalho que ele faz Não, é os eventos Que me aparecem Você falando que tava com falta de dinheiro Que eu tô te bancando, é isso? Não Não é isso, amor Situação chata É isso, então Tô te bancando E você tá bancando a sua... Aqui, nada disso, não Aqui, ó Volta Não tem nada disso Eu nunca fiz nem contato de... Tô dentista é o pior, mano Tô dentista, com certeza, né? O contar já tá horrível A foto, então, piorou Ó, mas eu tô parando pra pensar Aqui não tem nada demais, cara O que que é isso? É a ninf... É essa de... Tô dentista Com as mulheres na cama Tem foto na cama? Tem foto na cama Você é louco Dança, dança Faz o TikTok lá, ó K-pop Não, não quero mais brincar disso Eu cansei dessa brincadeira Quem que é esse bando de mulher? Quem que é esse bando de mulher? Você tá louco Calma Você tá louco Por que que você fez isso? Vocês comendo coisa Para de estândalo aqui Para de estândalo Não, mas você fez isso comigo Eu confiei em você E você falando de fidelidade E o... Ai O que que você tá fazendo? Você viu o que que você fez? Não fui eu, não fui eu, não fui eu Você tá louco Produção Pode tirar assim com a minha cara Não, calma aí Relaxa, 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 irmão Relaxa Relaxa, irmão, relaxa Osados, como sempre, né É sempre... Roda, roda e sempre cai no meu, né Incrível Cara ficou brava A mulher ficou louca A blogueira surtou Então é isso, velho Não esquece de se inscrever Curtir, deixar o like Se estiver vendo pelo Facebook Manda estrela Marca um amigo, tá? Pra poder assistir isso aí E... Não esquece de seguir o Instagram Na página que é Arroba Canal Ousadia TV Beleza? Eu sou o Pablo Loi Diretamente numa cidade morrendo de chuva Eu sou o meu YouTube Per5 A droga Uma cidade morrendo de chuva A CIDADE NO BRASIL